Música Nesta quinta-feira, dia 4 de junho, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza sessão plenária extraordinária e especial. Na ocasião, o Parlamento recebe o prefeito municipal de Santa Maria, Jorge Possobon, que fará uma prestação de contas das ações realizadas em 2019 e uma projeção das atividades que ainda serão realizadas em 2020. Conforme a lei orgânica do município, o prefeito tem até 60 dias do início do período legislativo para fazer esse balanço, essa prestação de contas, aos vereadores. Porém, esse prazo foi interrompido em função da pandemia do coronavírus e a adoção das sessões plenárias de forma remota pelo Parlamento Municipal. Essas sessões aconteceram no período de 20 de março a 3 de maio. Você pode acompanhar essa sessão extraordinária e especial ao vivo a partir das 10 da manhã aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da 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 TV Câmara, a 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 TV